E aí galera, bom dia, boa tarde, boa noite rapaziada, como é que vocês estão? Beleza? Só o ouro? Graças a Deus né rapaziada? Galerinha, hoje nós vamos começar a fazer a carreta aqui, vamos terminar, começar para subir esta carreta para a gente poder terminar a carreta, certo? Mas vamos começar a fazer hoje rapaziada? Antes de começar a falar aqui, antes de começar a fazer o vídeo, agradecer aí o carinho do pessoal aí que estão deixando seu like, muito obrigado aí, Deus abençoe vocês. E pedir a vocês rapaziada que deixassem o like aí nesse vídeo para nós, para ajudar o canalzinho né, ajudar o canal, o canal crescer e divulgar para outras pessoas né, YouTube divulgar o canal para outras pessoas chegarem até o canal do Paulo Jacaré. É um canal pequeno, não é um canal grande e aí eu estou pedindo a força de vocês aí para ajudar a gente aí no canal, certo rapaziada? Deixe seu like aí embaixo, deixe seu like aí embaixo, deixa o seu joinha aí, o seu likezinho, muito importante. Se você for se inscrever rapaziada, não se esqueça, e você sempre se inscrever, aí vai aparecer três sininhos, três sininhos. Então, você ativa o sininho aí, você ativa o sininho aí, sempre quando eu botar um vídeo, você vai receber o vídeo para você assistir, beleza rapaziada? A respeito da carreta rapaziada, hoje nós vamos fazer o suporte dianteiro, o suporte dianteiro da carreta. Vou fazer um suporte novo rapaziada, porque, porque, aquele suporte que eu mostrei a vocês no último vídeo, o vídeo retrasado, foi no vídeo retrasado, ele estava, muita coisa para fazer, tinha que recuperar, estava torto, estava muito ruim, certo? Aí eu decidi aqui, rapaziada, fazer um novo suporte, um novo suporte dianteiro, mais simples e mais fácil de fazer. E vou mostrar a vocês, as peças ontem que a gente comprou, a gente fez aí de quilinho para botar na carreta, certo? Vou pegar aqui, espera aí. Zé rapaziada? Aí eu vou mostrar a vocês o que é isso aqui. Eu preferi fazer assim, porque fica mais simples. Simplificar o serviço. Porque se eu fosse cortar de maçarico, soldar, ia demorar muito tempo, ia dar mais trabalho. Aí eu mandei fazer essas peças aqui rapaziada, ó. Você quer as peças que eu mandei fazer ontem, certo? Ó. Do suporte dianteiro da carreta. Chapa 8 milímetros, certo? Mandei furar logo, certo? Mandei fazer 4 peças. Ó. 4 peças do suporte dianteiro, certo? Ó. Parafuso para botar... Parafuso para a bola não encavalar. Certo? Isso aqui é o parafuso que a gente serve para a gente botar... Para a mola não encavalar. Não trepar aqui em cima, ó. A mola. Porque dependendo do local que você passar... A mola baixa, aí engancha aqui, ó. Certo? E esse parafuso aqui serve para não encavalar a mola. Tem muito caminhão aí, tem muita gente que entende de caminhão, tem muita gente aí do canal que tem caminhão, certo? Mas a gente faz para tentar passar alguma coisa aí. Beleza, rapaziada? Aí, galerinha. Vamos fazer esse suporte com preço pedaço de chassi. Isso aqui é um pedaço de chassi. Tem que passar nas horas das gravações. Ei, gente. Vai aonde, ó. Aí, galerinha. Vou fazer esse suporte aqui hoje. Queria que vocês acompanhassem. Vou usar a telha. A telha que eu tenho aqui. Certo? Vou usar essa telha. Vou montar aqui para vocês. Para ver se vocês conseguem... Observar aí e dar uma olhada aí comigo aí. Beleza? Só um minutinho aí. Certo, rapaziada? Está aqui o chassi. Agora eu vou mostrar para vocês como é que vai ficar. Certo? Ó. Vai ficar desse jeito aqui, ó. Eu, porque eu não tenho, rapaziada. Aquelas peças que eu vou ver se eu consigo comprar. Vou procurar uma loja aí que tenha para comprar aqueles imãs, rapaziada. Aqueles imãs que seguram a peça para soldar. Eu não tenho aquelas peças. Só que aqui eu tenho um esquadro, né? E quando eu for soldar, eu... Boto no esquadro. Certo? Mas... É para o outro vídeo aí. É para o mais para frente. Na hora de fazer a soldagem. Ó. Só aqui vocês já estão entendendo, né? É a... Uma peça. Aí aqui é a trilha da balança, né? E aqui é a outra. Entendendo aí, rapaziada? Deixa eu ajeitar aqui. Ó. Vai ficar desse jeitinho aí que vocês estão vendo, ó. Ó. Mostrar a vocês aqui. Pegar vocês aqui. Ó. Ó, rapaziada. Desse jeitinho que vocês estão vendo aí, ó. E vai ficar o suporte da carreta. Certo? Aí aqui, ó. Deixa eu botar vocês aqui de novo. Deixa eu ajeitar aqui. Espera aí. Aí, galerinha. Aí a gente vai fazer a soldagem aqui. Beleza? Vou fazer do outro lado e do outro aqui. Certo? Aí agora eu vou fazer a soldagem. Eu queria que vocês acompanhassem com a gente. Tirar as medidas certinhas aqui. Pra encaixar lá perfeitamente lá na carreta. Quando eu for, só encaixar e fazer a soldagem. Esse aqui... Ei, amor. Fica. Vai lá e volta. Esse aqui, galera. Esse aqui. Esse pela chassi que eu mostrei a vocês. Vai ser soldado na... Na carreta lá. Certo? Vai ser soldado naquela peça que eu fiz lá. Não sei se você dá pra vocês entenderem. Beleza, rapaziada? Daqui a pouco a gente volta aí. Com mais... Já... Mais ou menos finalizado aí o... O suporte dianteiro. Beleza, rapaziada? Tamo aí, abriu as portas ali do jacarezinho, galera. Abriu as portas do jacarezinho pra levar um solzinho ali pra tirar o mofo. O jacarezinho tá parado, tá chovendo muito aqui na minha região. Aí tamo ali, abriu as portas ali pra levar um solzinho ali do jaca. Tem que cuidar do jaca também. Galera, vou começar a fazer um serviço ali no jaca. Depois vou dizer e falar sobre isso aí. É assunto pro outro vídeo. Fazer um serviço aí no jaca lá. Galerinha, o sol tá atrapalhando um pouquinho, mas eu vou mostrar pra vocês. Ó. Tá aqui, rapaziada. O suporte, ó. Do jeito que o suporte vai ficar, ó. Certo? O suporte vai ficar desse jeitinho aí. Já fiz as medidas aqui, ó. Deixa eu ver se vocês entendem minhas medidas meia doida aqui. Ó, galerinha. Vai arratar aqui o sol aqui é melhor. Deixa eu ver se foca. Ó. De fora a fora. Ó. Deixa eu ver. Deixa eu ver se foca melhor. Pronto. De fora a fora, rapaziada. Na mola. Tem um metro e onze. Deixa eu parar a minha mão aqui e ver se foca. Um metro e onze, ó. De fora a fora. Essa medida aqui, rapaziada, é a medida do... Do fecho de mola. Certo? De fora a fora. De fora. Aqui, ó. De fora. Afora lá. Certo? Um metro e onze. De dentro. De dentro. A dentro. Noventa e... Três. Beleza, rapaziada? Noventa e três. O que que vai acontecer? Aqui já tá só ponteado. Só dei uns pontos de solda. Só uns pontinhos de solda. De um lado e do outro. Só pra... Firmar o suporte. Agora... Eu vou fazer essa peça aqui. Que eu só tenho essa. Vou fazer esse suporte aqui. A telha de balança. Telha de balança aqui, rapaziada. Eu faço... Sempre gostei de fazer minha estrela de balança. De mola. De mola. Porque... É um aço muito duro. E demora a se acabar. Certo? Aí eu vou fazer a estrela de balança aí. De mola. Tá? Trouxe um pedaço de mola pra cá. Pra poder cortar e fazer. Aí a gente vai... Vamos botar aqui, ó. A telha. Essa telha aqui... Eu tô achando ela já ficou um pouco estreita. Deixa eu ver se eu consigo botar. Bota só aqui pra não ficar muito grande o vídeo, ó. Certo? Aí vamos fazer a soldagem por aqui. Por aqui. Por aqui. Fazer a soldagem todinha aí. Certo? Aí aqui, rapaziada. Depois aí a gente tá mostrando passo a passo. Pra vocês verem como é que nós estamos fazendo. Certo? Quando tiver mais adiantado aí. A gente volta aí a fazer as gravações aí pra vocês. Pronto, rapaziada. A telha de balança. Já fiz a outra aqui, ó. Já fiz com o maçarico. Peguei o maçarico aqui. Botei aqui pra fora. Aí, galerinha, ó. Fiz. Tirei as medidas da mola. Peguei a mola. Peguei o maçarico ali com uma mochê pra vocês. E já fiz a outra telha de balança. Certo? Tá aí, ó. A outra telha de balança. Eu faço de mola, galera. Eu faço de mola. Porque a mola, como eu disse a vocês. É um aço mais duro. Certo? E demora mais a... A... Comer, né? Porque essas telhas de balança que a gente compra. Feita. Ela não é de aço bom. Você pode notar, ó. Que aqui, ó. Já deu uma leve... Gastada, ó. Certo? Porque não é o aço. O aço não é bom. O aço não é bom. Agora, o aço da mola... Ah, compadre. Aí... É diferente... É diferenciado, viu? O aço da mola. Certo? Eu não tenho viradeira, galera. Aí não vira legal. Mas aí ele procura se ajeitar. A mola procura se ajeitar aqui em cima. Certo? Aqui em cima da mola. A mola procura se ajeitar. Beleza, rapaziada? Aí eu tenho esses pedacinhos de mola aqui, ó. Aí. Tá quente? É, rapaz. Tá quente. Tá... Tava quente. Aí eu tenho... Essas molas aqui é do buguinho que eu troquei que tava quebrada. Quem é que se lembra aí os vídeos antigos aí, ó. Eu guardo todos os pedaços de mola aí. Eu guardo, ó. Certo? E nós estamos aqui, galera, ó. Vou dar uma palhinha pra vocês, ó. Estamos aqui no jaca. Olha o jaca. O jaca, nós estamos dando um grau dentro dele aqui, ó. Desmontamos tudo de novo. Quem tá dando grau aqui é minha esposa. Agora que nós vamos fazer sabe o quê? Nós vamos, rapaziada, dar uma... Uma ajeitada aqui dentro. Mas é pro outro vídeo aí. Beleza? Tá aí o jacazão aí. Tá faltando o motor. Vamos ver se nós botamos o jaca pra rodar, né? Olha o jaquinho aqui, ó. Tá todo direitinho, galerinha, ó. Tá com o fuzinho no canto. Todo chique e bacanizado aí. Beleza? Vamos botar o jacarezinho pra rodar. Certo? Daqui a pouco nós volto aí com mais reportagens. E aí, galerinha. Galerinha de ouro. Olha aí, galerinha. Terminamos o suporte aí agora. E eu liguei o celular pra filmar aí pra vocês. Estamos aqui num corre-corre grande hoje. O dia hoje foi um corre-corre. Aí, galerinha. Tá aí o suporte dianteiro da carretinha. Botamos a balança aqui, ó. Balança na telha, ó. A telha de mola. Fizemos a soldagem por dentro, por fora. Muita solda aí. Aí, quem tá aí. Botando pressão aí, viu? Titaniczão aí. Fiarada aqui no chão aqui. O cara pisando por cima, mas, ó. Bota, viu, rapaziada. E bota aqui. Aí, galerinha. Estamos pra derreter a eletroda aí. Deu certo terminar hoje. O caba diz assim. Ah, Paulo, é pouco serviço. Mas o cara vem fazer, pra ver. É, dá trabalho, meu irmão. Isso aqui tudo é no esquadro. Tudo é complicado. Ó, aí, galerinha. Servicinho original aí, ó. Servicinho original. Cordãozinho de solda aqui, ó. Chique, bacanizado. Não quebrei nem a casca, ó. Deixa eu tirar a casca aqui pra vocês verem. Ó, a mesa do mecânico. Ó, a mesa. É só pegando, rapaziada. E rebolando aí em cima, ó. Rebolando aí em cima e o pau quebrando, viu? Vocês não estão entendendo, não. Vamos ver se eu arrumo amanhã. Ó, vamos tirar a casca aqui pra galera ver. Acompanhar com nós. Ó, galerinha. Ó. Tirar a casquinha aqui. Ó. Não dá nem pra galera ver o serviço, macho. Ó, aí, rapaziadinha. Tudo no cordãozinho de solda aí. Ó, aí, ó. Chapa dele. Show de bola aí o trabalho aí. Ainda vou ver se eu boto um reforço aqui, ó. Comprei o... Os pedaços de chassi. E tava trincado. Eu tive que soldar aí, ó. Agora que eu vim... Não, vou botar o reforço aqui. Mas reforço aí vai dar certo botar. Beleza, galerinha? Aí amanhã a gente vai fazer a colocação lá. Desse jeito que eu fiz aqui. Ficou mais simples de fazer. Ficou mais simples de fazer e mais prático. Certo? Porque, ó. Se eu fosse mexer... Nesse suporte aqui, galera, ó. Se eu fosse mexer nesse suporte aqui. Ia dar muito trabalho. Muito problema. Essa telha aqui não tava prestando, ó. Não tava prestando essa telha aí. Ó o ferro como é que tá, ó. Ó. Tava acabado já, ó. Certo, rapaziada? Aí eu disse, sabe de uma coisa? Vou fazer um novo. Aí... Fiz aquele ali que vocês viram. A carretinha tá aí, ó. A carretinha tá ali. Esse banco que tá no meio do quintal aí, galera. É o banco do jacaré. Que a gente tava mexendo no jacaré também. Vou fazer outro vídeo aí falando sobre o jacaré. A gente fez esse visto aí no jacarézinho hoje. Eu não, né? Minha patroa fez. Pedi a ela. Ela... Vê aí. Fazer o... Fazer o... Que eu pedi ela pra fazer. Certo, rapaziada? Aí tá aí a carretinha. Ela tá ficando de noite. Amanhã a gente vai começar a colocar o suporte. Colocar os pneus. E... Bota a carreta pra rodar. Beleza? Amanhã é segunda-feira. Hoje é domingão. Hoje é domingão. E nós estamos agarrados aqui. Já tá quase seis horas da noite. E nós estamos agarrados aqui. Mas eu vou parar porque... De noite não presta pra trabalhar, não. Aqui já foi finalizado. Certo, rapaziada? Aqui já foi finalizado, viu? O suporte dianteiro. Ó. Puxar vocês aqui. E eu mandei furar... Não sei se foi com 25 milímetros aqui. Acho que foi 25. Aí, ó. A gente bota aí, ó. A galera sabe, né? A galera já conhece aí a caminhoneiro. Aí a mola fica aqui, ó. A mola fica aqui no centro aqui. E não deixa encavalar. Aí aqui eu faço... Um esqueminha aí pra mola não encavalar. Beleza, rapaziadinha? Beleza? Tamo aqui. Aí, galerinha. É rojão, negado. É rojão, é rojão, é rojão. Mas nós estamos aqui... Por honra e glória do Senhor Jesus. Tamo aqui na luta. E quem trabalha... Deus abençoa, né? Beleza, rapaziada? Pedir a vocês que deixem o like aí nesse videozão. Do suporte dianteiro. Se inscrevam aí no canal do Paulo do Jacaré. Tamo junto. Um abraço aí. Fica todo mundo com Deus aí. Tchau.